Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Mais um ator é confirmado em Os Eternos Vingadores Ultimato está finalizado e pronto pra sair E assista agora uma cena inteira de Vingadores Ultimato Depois da diretora Chloe Zhao e da divina Angelina Jolie Foi a vez do ator Kumail Nanjiani ser confirmado no elenco de Os Eternos Apesar de seu personagem ainda ser um mistério Kumail do indicado ao Oscar Doentes de Amor tem uma veia cômica Então já pode ser uma indicação de como será o seu personagem Semana passada você viu aqui no Marvete News Que Vingadores Ultimato teve a duração confirmada de 3 horas Mas ainda assim o filme estava sendo finalizado Mas agora acabou Os Irmãos Russo enfim finalizaram a edição E os poucos efeitos que faltavam E o filme está 100% completo Agora é só dar o play O play nos cinemas né? Falta pouco negada E você também viu aqui no canal Uma descrição completa de uma cena inédita De Vingadores Ultimato Agora essa mesma cena foi divulgada online A cena mostra a Capitã Marvel Explicando porque nunca apareceu para ajudar os Vingadores E motivando a galera a ir atrás do Thanos Quer ver a cena? Clique no link que vou deixar aqui no balãozinho E também na descrição Então corre lá E por hoje é isso pessoal Se curtiu as notícias já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos Siga o legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias fique de olho no nosso site Valeu! E a gente já deixa um like no outro E aí E aí E aí E aí Obrigado.